Green Card. O E2 é um visto que não conduz ao Green Card, mas ele pode gerar a você, durante esses 4, 5 anos, a capacidade de aplicar um outro visto que possa te dar um Green Card. Então muitos dos nossos clientes, depois de 4, 5 anos, sentamos, analisamos, quem faz esse processo não sou eu, é um dos meus sócios, mas eles sentam, conversam e direcionam para algum outro tipo de processo que possa ser feito dentro dos Estados Unidos que possa ajustar o status e mudar o tipo de visto que essa pessoa vai ter. Não é um processo meu, mas isso a gente conduz durante os 4, 5 anos para que ele tenha essa capacidade e depois um dos meus sócios conduzem esse outro processo de Green Card para ele dentro dos Estados Unidos. O visto E2 voltou a ferver e é um visto muito bacana, gosto muito do visto E2. Quem tiver condição de aplicar, com certeza vale muito a pena, porque é uma porta que se abre numa situação extremamente fácil que hoje é empreender dentro dos Estados Unidos. Eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas empreenderem dentro, para gerarem emprego, gerarem a economia, reaquecerem essa economia que foi perdida atrás. Então são portas que se abrem e que eu acho que as pessoas devem olhar com muito carinho para isso. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Obrigado.